Oi gente, nossa, oi gente, olha que cara Oi gente, oi Nossa, mas seu oi tá tão... Oi gente, oi gente O vídeo de hoje é com fone e sem fone Como é esse desafio? Também não entendi, não sei explicar Mas a gente vai conferir as causas comerciais Calma a boca Aí a gente vai ouvir música E vai cantar ela com fone Então tipo assim, você só vai cantar Você não sabe como é que você tá cantando E depois você vai cantar sem Pra gente ver a diferença, vai ser bem zoada E ela também vai começar Eu tô um pouco bonita hoje, vocês tão percebendo Minha moda Mas enfim, eu sou obrigada por ser bonita todos os dias E gente, lembrando que hoje não Hoje não Agora está tendo vídeo Toda segunda, quarta e terça Não, sexta Sexta Tá tendo 23 vezes por semana Isso Então o que vocês tão achando? Vocês tão gostando? Eu tô gostando Então deem bastante likes Para a gente continuar fazendo esse vídeo pra vocês Então vamos lá Vamos lá Primeira música vai ser Minagem do Pablo Vittar Porque eu me sinto o Pablo Vittar quando eu canto Pegue lá Oi Vai lá Vai lá Não tô nem aí para o que você diz Sei que uma foto é o que você quer Mas por favor não passeio meu mega ré Quando chego no vale boto pra quebrar Eu não sou discreta, gosto de cantar Vem cá Vem cá Aqui Que agora eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Pronto, agora vou cantar no fone Vou cantar o tanto que eu canto bem Ouvi Minagem do fone Pula um pouquinho Pula um pouquinho Pula um pouquinho Pula um pouquinho Pegue lá no casal de Paris Não tô nem... Sei que uma foto é o que você quer Mas por favor não passeio meu mega ré Quando chego... Eu não sou discreta, gosto de arrasar Gosto de homem que sabe o que quer Deixa eu te folgar O tamanho da minha bunda vai te assustar Vem cá, vem cá Aqui Agora eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Que não é Minagem É Minagem Não tá bom não? Chega né Não tá não? Acabou Vai, próxima música Pode escolher Mariana Ai meu Deus Eu escolho pra você Olha a bosta Nossa Jesus Mãe Mãe Deixa eu tirar pra você Pega a estoura Pega a estoura Pronto, saiu Gente, escolhido pela minha mother Vou ter que cantar Malé Falsa Do Felipe Araújo Fica tranquila amor Eu tô fingindo Henrique e Juliano Amar é Falsa Amor Amar é Falsa Amor Embora eu choro Embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amar é Falsa Amor Tô trincando com a cara da Natália Aprenda a não ser burra Escolatã Aprenda a não ser burra escolatã A gente coloca como assim Ah sim, tá? Vou fazer um tutorial Mas o que eu fiz? Você coloquei errado? Você coloca embaixo da areia Eu não coloco assim não Pouco de carinho Fica tranquila amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar Eu não consigo Matar minha sede de fazer amor Agora vê se aprendi a dar valor Eu vou matar minha sede Você tá dando certo de nada Gritando Não tá funcionando Agora você imagina Eu sei então Somebody like me Come now follow my lead You may be crazy Don't run Say boy That's no talk too much E eu vou colocar Mano, você vai cantar bad mood Ranger, trap shop Smoking a pincar da rava Gente, tá muito alto Que máximo The club is the best place To find a lover To the bar That's where I go Me and my friends At the table Do shot trick Do the castle Come on We just didn't give any time So, turn my hands up Ready to dip Do something else And I sing like Girl, you know I want your love You are resounding Come now follow my lead I'm in love with the shape of you Eu push a pull I give my an angel But my heart is falling too I'm in love with their body I'm in love with the shape of you I'm in love with the shape of you I'm in love with the shape of you Acabou 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 Deu nosso ouvido Natan, você canta muito bem, cara É muito péssimo Eu vou fazer Vocês não tem que vir aqui fazer isso uma vez Vocês vão ver Essa situação é horrível Você não ouve nada Parece que você não tá cantando Você canta, mas parece que você não tá cantando Parece que você não tá cantando Parece que você não sai no nada Porque o sol Você não escuta Não escuta É horrível Olha a explosão Tá, vai, vai E aí, Jorginho? É a Ariane Você acredita? Essa novinha é terrorista É especialista Olha a explosão A mão canta Alto Quando ela bate com a bunda no chão Toma, põe fone Você é mais engraçada com fone Vai Vou aumentar bem o som Um, dois, três e... Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas Essa novinha é terrorista É... Ai, parou A minha Siri tá entrando A minha Siri dela tá cantando sozinha Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Agora eu vou cantar Uma música Ela só falou antes ali Ai, mas ela tem vertão Mãe, mãe, mãe Mãe, não, a gente tá demorando muito Agora eu vou cantar Bad and Bud Da... Migos Ela só sabe comer as da cústia E Lil Uzi Vert Ai, Jesus E eu me deixo mais mojitos Se preparem Se preparem Se preparem, eu me enroro Ha! Rain drop 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 Smoking the cooking the hot buck Fuckin' on your bitch Ta-ta-ta Fuckin' on my man Ha-ha-ha Rickin' on notin' on something new Hopin' on home in a home in a home in a home in a home in my My bitch is bamboujie Workin' on home in a noz My niggas is savage rufus Igabrais on hoarnin' on zon My bitch is bamboujie How sick Oh, 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 oh! Reck is a rex, give a festa Vai, se ela tá ruim assim imagina com o fone vai. Bota o fone O que é isso? Bougie Uh, 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 uh Tá bom, tá? Olha aí Então tá, você vai cantar com uma música bem boa É, vai pegar a música mais cagada da vida, eu tenho certeza Mariana vai cantar One Dance do Drake Eu não tenho a letra? Não Ah não Mariana, você não tá cantando não É que não é do tom da minha voz, eu não posso cantar com música assim Você acha que o meu é do meu tom? Mas eu não vou cantar fora do tom Minha filha só tô cantando e só faz Just so I write no under One more time before I go I about to take my hold on Calma Can I see my hand One more time before I go I about to take my hold on Baby I like your soul No seu resto I don't know Ah que sem graça Mariana, você nem canta zoado Você canta tipo Agora gente, eu vou cantar Sugar do Maroon 5 Não, você vai ficar localização do Maroon Marais Mas você vai cantar Sugar Já vai pro fone que não tem nada Yes please Yes please Essa aqui gente, vou botar agora aqui ó I'm hurting baby I'm broken down I need you loving, loving I need you now When I'm without you I'm something big Tantora We got to begging Banging, banging I want my living I don't wanna be living in love I just wanna be living in love I just wanna be living in love I just wanna don't hide no way Oh baby, I just wanna don't carry you out I just wanna be living in love I just wanna be living in love I just wanna be living in love And all the same Sugar Put your guys put it down on me When I'm here Cause I need When the light of the light is above me Yeah Show your daddy love it Make me alright I need a little simples And we like me sugar Ai cansei Cansou mesmo, graças a Deus Acho que eu tô gritando né? Aham Vai! Você vai cantar Vadio Deixa eu... vai cantar panda Panda, 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 panda Hã? Meu Deus, Pátio Vai cantar... Ai meu Deus, pera, pera Stone Cold da Demi Lovato Ah tá, entendi Senta lá Cláudia, vai Ela tá mandando eu cantar uma música que nem... Até eu conseguir gostar Você quer que eu escolha então? Ai minha filha Vai com Deus Tranquilo Vai! Um, dois, três... Agora Demi One, two, three A gente tem que saber Desgraça Desgraça que vai estar essa aqui ó Acordei Ai a gente começou né Me standing but I'm dying on the floor Stone Cold Stone Cold Maybe if I don't cry I won't feel anymore Any more stone cold Cold Pain Gente, não dá God knows I try to feel happy for you Know that I am Não tá, vai Calma Can't understand I'll take the pain Give me the true Me... We all make the true I'm happy for you Não vai É muito aguda I'm happy for you Não dá Não dá Não dá Não dá Ela nem tem nada pra brigar com ela E a gente tá aqui Stone Cold E ela tá tipo Stone Cold To 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 Know that I am To é diferente Even if I can't understand I'll take the pain Give me the truth Gente... Isso é lindo, vai Pode pra fogo Que é bem sofrência Ah, que graça Iiii... Vai, Nathani Grita 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 que isso é engraçado Não Mas vai ficar engraçado ela cantando também Não, mas eu tô com vergonha Você já cantou ela Não quer cantar mais o que você cantou não Não vou cantar não Você já cantou ela bem? Então, gente... Você cantou com outros maus, Nathani Eu acho que é tranquilo Nossa Gente, hoje A gente vai colocar uma meta de likes Pra vocês baterem A gente quase nunca coloca a meta Mas a gente nunca coloca a meta de likes Só antigamente Tipo desde 14 Mas... A gente releva A meta de likes Hoje vai ser 60 mil E a gente gosta muito de interagir com vocês Então... Vamos começar a bater essas metas Porque assim a gente bater essa meta A gente vai colocar metas nos próximos também Eu senti a Adma falando Porque ela fala das metas Que Dilma Eu nunca vi ela falando das metas dela não Nossa, é bem genteada Bom, gente Esse é o vídeo de hoje Pra que vocês tenham gostado Cantei muito bem, né? Melhor que a Mariane Ai, quem deve pensar que eu sou cantora Mas então, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixe seu like aí Comenta aí E é nóis Tchau Bye